Fala pessoal, beleza? Depois que a gente gravou aquele vídeo explicando para vocês aquele mito, desfazendo o mito de que o cachorro com o nariz quente e úmido é sinal de febre, algumas pessoas me perguntaram quais são os sintomas que um cachorro demonstra, então, para mim saber que ele está com febre ou não, beleza? Então fica comigo até o final. Então pessoal, vamos lá. Um cachorro com febre demonstra diversas maneiras para que a gente consiga perceber que ele está com esse sintoma. Como eu sempre explico para vocês, a febre é apenas um sintoma, então a febre não é uma doença. O fato de você utilizar um antitérmico, você ir lá e pingar de pirona para o seu cachorro, não quer dizer que o seu cachorro não vai ter... não quer dizer que você curou o seu cachorro, tá? Porque a febre vem por causa de alguma infecção, alguma inflamação em alguma parte do corpo dele. Então pode ser que ele esteja com febre porque ele está com dor na pata, porque ele está com dor no ouvido, porque ele está com dor na boca, porque ele está com infecção intestinal, infecção gástrica, entre diversas outras. Falei para vocês também, no outro vídeo eu vou deixar aqui embaixo, para vocês, pelo amor de Deus, não darem três medicamentos. São três medicamentos proibidos para o seu cachorro. Então assista lá para você não cometer esse erro. E para você identificar como é, se o cachorro seu está com febre ou não, é o seguinte. O primeiro grande sintoma campeão que faz com que o seu cão demonstre que ele está com febre, o primeiro grande sintoma é... Chuta ou não? Falta de apetite, anorexia. Um cachorro com anorexia, com falta de apetite, é o primeiro sintoma, tá? Um dos primeiros sinais que o cachorro demonstra é que ele para de comer. Só que o que acontece? Quase todas as doenças que o cachorro tem, se o cachorro está com dor na pata, ele sentiu dor, ele começa a parar de comer. Por quê? Porque tem algo incomodando. Se ele está com dor de dente, ele para de comer. Então quase todos os outros sinais, outras doenças, começam também com esse sinal. E um cão com febre também para de comer. E tanto é verdade que muitas vezes, quando esse cão para de comer devido à febre, assim que a gente utiliza um antitérmico e a temperatura dele normaliza, esse cão volta a se alimentar normalmente. Então, o primeiro grande sinal que o cachorro demonstra que ele está com febre é a falta de apetite, ele não come mais nada. E quando eu falo falta de apetite, quando eu falo ele não come mais nada, ele não come nada. Se você colocar carne, ele não quer comer. Se você colocar macarrão, ele não vai querer comer. Se você colocar latinha, petisco, ele não vai querer comer. Porque ele está mal, ele não está bem. Você já deve ter tido febre. Então você sabe o que o seu cachorro está sentindo. Então ele fica com tremores, ele se mostra, ele demonstra que ele está com frio. Ele procura um cantinho mais isolado, meio que para se esconder. Esse cachorro, ele fica realmente assim, todo encolhido, buscando alguma forma para ele poder se aquecer. Então são outras formas que ele vai demonstrar para você que ele está com febre. Então ele para de comer, fica prostrado, abatido, com tremores, se escondendo, demonstrando frio. Tá? Maior sinal de febre. A evolução desses sintomas dependem da causa principal. Se é uma infecção muito séria, se é uma infecção muito grave. Tá? Por que eu digo isso? Porque todas as doenças podem gerar a febre no seu cão. E eu não recomendo que vocês saiam por aí querendo medicar o animal de vocês, dando aí qualquer medicamento antitérmico, como por exemplo a dipirona. Tá? Por quê? Porque você vai mascarar os sintomas do seu cão, e aí depois você não consegue descobrir qual é o motivo principal pelo qual ele está com febre. Tá? Então muita cautela quando você tenta fazer a medicação em casa, quando você tenta automedicar o seu cão. Consequentemente, quando você dá um antitérmico, você vai ter que utilizar também um anti-inflamatório, um outro antibiótico, para combater a causa específica dessa febre do cachorro. Tá? Então vamos tentar dar uma repassada aqui para vocês entenderem. Um cachorro com febre, ele fica mais prostrado, abatido, para de comer, tá? Tremores no corpo e buscando lugares aquecidos. Ele pode começar a aumentar a ingestão de água, porque realmente ele começa a ficar com a boca muito seca, a boca bem ressecada, e isso tende a dar um pouco de desconforto, ele começa realmente a ficar, a buscar água para tomar. Então você vê que ele aumentou a ingestão de água, é um sinal também, é um dos sintomas da febre, tá? E outro grande sinal que demonstra a febre, como você já deve ter sentido também, são dores musculares, tá? Aquele desconforto corporal. Então aquela dor em todas as articulações, dor no corpo. Como é que você percebe o seu cachorro com esse sintoma? O seu cachorro, ele começa naquela... Ele senta, aí ele não fica um pouquinho, levanta, aí ele deita em outro lugar, aí ele levanta, vem para outro lugar, ele sempre andando com a cabeça baixa, sempre andando com o pescoço bem baixo, o olhar cabisbaixo, orelhinha caída, rabinho entre as pernas, ele está demonstrando que ele não está bem, que ele está mal, que ele está desconfortável, dor no corpo, então ele não tem posição para deitar, ele fica se ajeitando, vira de um lado, vira do outro, e treme com frio, fica quietinho, coloca o focinho entre as pernas de trás, para tentar respirar um pouco mais, buscando uma forma realmente de melhorar esse conforto. São muitas as perguntas que as pessoas me fazem, essa é uma pergunta campeã de perguntas, das pessoas que não sabem a respeito dessa questão da febre, quais são os sintomas que o cachorro demonstra com relação à febre, eu cheguei a gravar um outro vídeo, onde eu falo um pouco mais sobre as maiores dúvidas dos donos de cães, aquelas perguntas que todo mundo me faz, todos os donos de cães me fazem, só que às vezes tem pessoas que moram longe do veterinário, tem pessoas que às vezes, cidades afastadas, pessoas que às vezes não tem dinheiro para ir no veterinário, e elas tem essas mesmas dúvidas, e às vezes não conseguem assistir todos os nossos vídeos, então eu montei um vídeo, onde eu falo um pouco mais sobre, como você faz para você entender todas essas dúvidas, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, e também no primeiro comentário fixado lá, vocês dão uma olhada, acredito que possa ajudar muita gente, possa ajudar realmente muita gente, então não deixe de assistir também o vídeo que eu vou deixar na descrição, onde eu falei os três medicamentos proibidos, os três medicamentos que vocês não podem utilizar no seu animal de forma alguma, pelo amor de Deus, não utilize esses remédios para combater a febre, e vou deixar também o outro vídeo, que eu gravei, falando sobre, esse mito que as pessoas têm, que elas falam que o meu cachorro com febre, tem o focinho quente e úmido, beleza? Um grande abraço para vocês, se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreve, curte, compartilha, esse vídeo é grátis, vocês não pagam nada para assistir todo o nosso conteúdo, responda todos os comentários que vocês me fazem aqui, tem a nossa página no Instagram, todas as lives que a gente faz, todos os finais de tarde, então, a melhor forma que você tem para você me retribuir, se você gostou do meu conteúdo, é dando joinha, compartilhando, comentando, mande com seus amigos no WhatsApp, com certeza você tem aquela tia sua, que é louca para ficar dando dieta caseira, aquelas receitas mirabulantes da internet para o seu cachorro, mande esse vídeo para ela, beleza? Um grande abraço para vocês e até mais!